Uma aplicação não serve de nada se ela não se comunicar com o banco de dados. Então, para esta série, eu vou trabalhar com o MySQL, um dos mais populares do mundo, e para isso eu criei no meu ambiente local um banco de dados chamado CodeCasts Laravel Básico. Você pode ver o nome do banco no canto superior esquerdo. E aí agora eu vou utilizar o arquivo .env para configurar o acesso. Então, o Laravel já vem pronto para se comunicar com os principais bancos de dados do mercado. MySQL, SQLite, o SQL Server e o PostgreSQL. E eu tenho certeza que ele pode se comunicar também com o Oracle. Então, vamos nos ater aqui ao MySQL. Eu vou simplesmente configurar colocando o nome do banco de dados, o username de acesso, a minha senha local, e vou manter aqui o prefixo que eu já tinha colocado. Porém, o fato de eu colocar uma constante table prefix no meu .env não torna o Larvel ciente dessa nova constante. Eu preciso utilizá-la. Então, onde eu vou fazer isso? Na configuração de bancos de dados, eu vou procurar por MySQL. E aqui onde tem prefix, ao invés de eu colocar uma string vazia, eu vou dizer que... Ou vazio, caso não exista. Tá legal? E aí agora sim, aquele valor será utilizado. Muito bem. Como que eu posso saber se a conexão com o banco de dados foi bem sucedida? Simplesmente rodando PHP Artson Migrate. O Larvel, ele já vem com duas migrações que estão aqui. Eu não vou abrir por enquanto. Eu vou primeiro mostrar funcionando o resultado. Depois eu digo como é que foi feito. Só saiba que ele vem, ele é distribuído já com duas migrations. Uma para criar a tabela de usuários e a outra para criar a tabela de Password Reset. Então, voltando ao terminal. PHP Artson Migrate. Caso um dos dados, ou muitos dados, que eu utilizei no .env estivessem errados, essa ação já teria retornado com um erro. O fato dela ter finalizado com sucesso, já é o indicador que eu preciso que a comunicação com o banco de dados está sendo feita. E aí, retornando aqui no meu gerenciador de banco de dados, perceba que eu tenho agora três tabelas. A primeira coisa que eu gostaria que você notasse é que o prefixo codecasts underscore, ele foi utilizado corretamente. Tá? E aí, eu tenho três tabelas. A primeira, ela é criada automaticamente pelo Laravel, e é uma lista de todas as migrations que já foram rodadas até aquele momento do desenvolvimento do projeto. Aí, eu tenho Password Reset, somente a estrutura, e Users também, somente a estrutura. Antes de entrar no detalhe de como isso aconteceu, eu gostaria de dar uma palavra pra você sobre a importância das migrations. Então, em grandes times, em grandes empresas, existe a figura, existe o profissional DBA, que é o administrador de banco de dados, é aquele mago que entende tudo da mecânica dos bancos de dados e da melhor forma de você se obter informações no banco de dados. São profissionais muito valorizados e muito caros. Então, é comum que o gerenciamento do banco de dados seja feito ali pelo líder da equipe, pelo gerente, e um DBA só pra quem pode pagar. Em equipes distribuídas, como é muito comum hoje em dia, é natural que cada membro da equipe tenha uma cópia do banco de dados no próprio ambiente local, e aí cada modificação precisa ser informada aos demais membros da equipe. Então, se você não fizer isso utilizando migrations, você vai gerar um dump do banco de dados, passar esse dump para os demais membros da equipe e eles vão rodar o dump no seu sistema de gerenciamento de bancos de dados. Isso abre janelas pra que muitos erros aconteçam. Então, quando você decide trabalhar com migrations, olha só como a vida fica muito mais fácil. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Create User Stable. É uma classe PHP, como qualquer outra, ela é Stand Migration, isso significa que ela tem alguns recursos que vêm da classe Py, nesse caso Migrations, e aí eu tenho dois métodos. Simplesmente isso, Up and Down, ambos públicos. O que acontece? Quando eu rodo PHP Artisan Migrate, a linha de comando vem nessa pasta aqui, Migrations, lê todos os arquivos, pega a lista desses arquivos, confronta com a tabela Migrations, vê o que já foi rodado e desconsidera. Roda somente o que ainda não foi rodado. Tá legal? E aí, quando você roda Migrate, ele vai ler o que está em Up. Se por acaso você cometeu um erro, um engano, basta você voltar na linha de comando e rodar Rollback. Beleza. Então, aí, neste caso, tudo que está dentro de Down será executado, e aí veja que, neste caso, as tabelas sumiram, ou seja, elas foram removidas, exceto pela CodeCastsMigrations, mas ela teve seu conteúdo removido. Então, ela permanece, porque ela não precisa ser criada novamente, mas ela está sem conteúdo. Vamos ver o que tinha nesse método Down. Simplesmente uma instrução para fazer o drop da tabela Users. Ao passo que, no método Up, é preciso criar uma tabela chamada Users, e aí, estes são os campos que deverão ser colocados. Então, isso é responsabilidade da classe chamada Schema. E aí, ela tem todos os recursos necessários para poder criar colunas na sua tabela. Então, esse método Increments da classe Schema vai criar um integer de 11 com nome ID e vai ser PrimaryIndex. String vai criar um Varchar de 255. E aí, nós temos outros aqui específicos, como, por exemplo, Timestamps vai criar duas colunas, Created At e Updated At. E aí, você deve estar se perguntando, como é que eu sei quais são os métodos que estão à minha disposição? Muito fácil. Vamos na documentação. Aqui no Search, a gente procura por Migrations. Legal. E aí, aqui a gente vai em Creating Tables e vamos procurar pela lista de métodos. Ah, está aqui, colunas. Então, todos esses comandos, que são métodos daquela classe, eles estão à sua disposição para que você crie diversos tipos de colunas no banco de dados. Tá? Então, eu mesmo vivo recorrendo à documentação quando eu vou utilizar um tipo que eu ainda não utilizei. Então, essas duas Migrations, que já são providas pelo próprio Laravel, elas funcionam como uma espécie de mapa, para você saber o que você pode fazer. E aí, isso te dá segurança para que você crie as suas próprias Migrations, e isso é o que será feito no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.